Tem muitos jogos aí com lançamento agora, o token já tá sendo negociado, e o troço fica lá pra... A BitTort, ela tinha começado a romper o triângulo pra cima ali no... Ela tinha começado a romper o triângulo pra cima, tá? Mas, infelizmente, o Bitcoin caiu e puxou ela muito pra baixo. Hoje ela tá subindo 12%, ontem ela chegou a subir em 35%. Eu tomaria um cuidado, tá? Eu não compraria ela nesse momento, depois dela já ter dado essa alta aí de quase 40%, ou mais de 40%, né? Porque essa região aqui, pessoal, que ela chegou agora é uma região de resistência, tá? Quando eu ativo o bate numa região de resistência, depois de já ter subido 40%, tem que tomar um pouco de cuidado, beleza? Então eu não compraria ela nesse momento, eu aguardaria ela dar algum sinal mais claro de alta, fazer algum padrão de reversão. Vou, Epa, você é embaixador da RACA no Brasil? Não. Quem é embaixador da RACA é o Gustavo. Gustavo é embaixador da RACA. Dá uma olhada na CRO. CRO. A CRO, ela sofreu bastante na queda de dia 4, hein? Olha. Pelo menos no gráfico daqui, o Cone, ela chegou a cair 40%, 42%, bastante. Mas, enfim, a CRO, ela, se a gente puxar aqui no gráfico semanal, a gente vê que ela está aí em... Ela bateu ali em 38% da retração de Fibonacci e já subiu, tá? Isso demonstra força, isso demonstra que se ela romper esse último topo dela, que foi ali em 97 centavos de dólar, provavelmente ela vai estar fazendo um pivô de alto. E se a gente quiser descobrir onde é o alvo desse pivô de alto, a gente projeta para cima esse movimento aqui, e aí a gente teria alvo ali aproximadamente na região dos 1 dólar e 30 centavos, tá? Só que, para ela bater esse alvo, pessoal, ela vai precisar superar os 97 centavos de dólar, tá? Que é a máxima aí de novembro, beleza? Do final de novembro, a máxima que ela alcançou. Ela precisa fazer o pivô de alto. Porque no momento a gente ia olhando o gráfico dela aqui, a gente não vê nenhum padrão gráfico tão claro, tá? Ela fez um fundo duplo aqui. E se a gente quiser montar uma operação de mais curto prazo, ela está até na região aí do pullback, tá? No curtíssimo prazo a gente tem aí também o alvo para ela desse fundo duplo, ali na região dos 72 centavos de dólar, tá? A gente vê aqui, ó, um fundo duplo, um fundo... O segundo fundo mais alto que o primeiro, que mostra que teve força comprador, e a gente vê que o volume foi maior no primeiro e menor no segundo, tá? Então, tudo indica que temos um fundo duplo, que ela está fazendo pullback. pullback e ela conseguindo confirmar pullback e romper a cabeça do pivô, provavelmente ela vai na região dos 72 centavos de dólar. Temos aqui um pedido da THG. THG. Deixa eu ver aqui, cripto. Infelizmente, ela não está aparecendo aqui no gráfico. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é o outro nome da THG aqui, peraí. Pesquisando aqui. Moeda THG. Ah, THG é a Titan. Titan Arena. Deixa eu ver onde é que ela está. Ela está na Gate, na CoinEx, na Max Global. Está na Gate. Deve ter sido adicionada recentemente na Gate também. Sim, estou pesquisando ela aqui. Na Gate. Pois é, galera. A Titan Arena, eu estou vendo que está tendo um hype em cima desse jogo. Eu não jogo ainda, pretendo jogar, pretendo conhecer, na verdade. Parece que tem até a possibilidade da pessoa jogar gratuitamente, para conhecer o jogo. E é uma coisa que eu acredito que todo jogo deveria ter. A sua versão free. O que são os jogos de celular hoje? Os joguinhos que você baixa, que você vê uma propaganda na rede social e acaba baixando para jogar. Ele sempre tem a sua versão free. Você joga free. E aí, o que acontece? Você acaba gastando. A intenção deles é que você gaste, comprando algumas coisas, comprando diamantes, moedas, comprando alguma, sei lá, alguma skin ou algum item desse jogo. Então, eu sinto muita falta disso nos jogos blockchain, nesses games blockchain. E a Titan, ela tem essa possibilidade da pessoa jogar gratuitamente, para ver se ela vai querer jogar. Eu não estou sabendo nem achar onde que ficam as ferramentas aqui da... Ah, deixa eu ver. Aqui, de lado, achei. A Gate é uma embolação, cara. Eu estou tendo que estudar e aprender sobre a Gate para gravar o vídeo lá do Bitcoin, sem segredo, de Gate. Sim. A gente vê aqui, pessoal. Infelizmente, essa moeda tem um histórico pequeno, tá? Então, não dá para ter um nível de confiabilidade muito bom analisando o gráfico dela. Mas, se a gente olhar aqui, a gente vê que está tendo um afunilamento aqui, tá? Está havendo aí um triângulo simétrico, parece estar se formando. Se ela romper esse triângulo aqui, se essa moeda romper esse triângulo para baixo, aí ela teria alvo aí lá na região dos 2 dólares e 38 centavos. Se ela romper para cima, o alvo seria ali na região dos 25 dólares, tá? Então, é uma moeda aí que, se tudo der certo, pode ser que ela tenha uma valorização expressiva. Agora, ela está valendo aqui 12 dólares e 71 centavos, aproximadamente, na Gate. Vamos ver aqui outra. Tem aqui um superchat. Vamos ver o superchat. Illuvium. Ah, cara, a ILV é uma bem forte, né? Ela está na Binance, está em outras corretoras bem forte. A Illuvium, ILV. Deve passar o topo depois que o jogo estrear, né? Enquanto ainda está vendo ali... Tem notícia de quando vai ser esse jogo? Quando vai estrear? Pois é, eu não tenho notícia de quando vou lançar. Quem é que sabe aí qual vai ser o lançamento do jogo da Illuvium? O jogo Illuvium, ele aparentemente parece ser um jogo bacana. Pelo que eu vi ali, os gráficos, aquela... Toda a proposta do jogo parece ser uma coisa bem bacana, né? E pelo fato dessa moeda estar nas principais corretoras do mercado, tem que ter uma... Em março, ó, o pessoal confirmou aqui. Março. Ah, sim. 2.120. O Johnny está de troll aqui, ó. 2.120. 2.140, quando acabar a mineração do BTC. Pois é, um problema dos jogos blockchain é que tudo fica para 2022, né? Tem muitos jogos aí com lançamento agora, o token já está sendo negociado, e o troço fica lá para 2022. A Star Atlas, até onde eu sei, parece que tem lançamento para esse mês agora de dezembro. Dá para sair um minigame, que eles chamam de minigame, que é para colocar o negócio para funcionar, porque o jogo mesmo, com gráficos avançados que os caras estão querendo lançar, é só para o ano que vem, né? O jogo da... Cara, para esse ano tem tanta coisa bacana, tem o Metamon... Não é o Metamon, na verdade a Rádio Akaka vai lançar o Metaverse, vai ter o lançamento do Metaverse. Tem o Cryptomon agora, dia 12, vai lançar a versão do Tamagotchi do jogo. Amanhã vai ter um vídeo sobre Cryptomon, que vai ser lançado ao meio-dia, para vocês acompanharem. Tem também, o Cryptomon vai ter a caçada de ovos, que nem Pokémon GO, no dia 19 de dezembro. Então tem muita coisa legal que vai ser lançada agora, nesse mês de dezembro. Mas tem muito jogo também, que está lá para 2020, de fato, lançar o negócio. Então, a pergunta que ele fez sobre ILV, tem que ver como é que vai ser a demanda pelo token, esse token ILV para o jogo. Se tiver uma boa demanda, as pessoas procurarem esse token para poder jogar esse jogo, isso pode influenciar, sim, no preço da moeda. Isso pode influenciar no preço da moeda. Mas eu vejo a ILV muito esticada, né, Tainan? Então, até que, assim, ela está numa tendência de alta bonita. Ela já subiu bastante, né? Mas se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que ela está em cima de uma linha de tendência de alta. Embora a gente não tenha muito histórico, tá, gente? Infelizmente, né, as moedas de jogos, elas são muito novas, tá? Essa aqui, ela é do final de setembro. Mas a gente vê que ela está aí numa linha de tendência de alta. Observe que, nas vezes em que ela sobe, ela cai, bate nessa linha de tendência de alta, sobe de novo, ela vai próxima à linha de tendência de alta, sobe de novo, vai na linha de tendência de alta, sobe de novo. E agora, aonde que ela está? Aí, exatamente nessa linha de tendência de alta que a gente está comentando, tá? Então, ela, pessoal, ela está na região aí que se o mercado der uma trégua, a gente não tiver queda forte mais no Bitcoin daqui para frente. Eu não estou nem falando que ele precisa subir para 100 mil dólares, não. Estou falando que ele não fazer dessas que ele fez sábado e sexta-feira, é bem provável que essa região aqui sirva de suporte para ela estar fazendo mais um movimento. E a aula que agora está na região dos 1.130, poderia aí, pelo menos, voltar ao topo histórico ali na região dos 1.900, tá? Então, ela é uma moeda aí que, na minha visão, ela está interessante nesse momento, graficamente.